Derrota com o Sporting compromete as aspirações europeias de Benamar. Avairense começam a partida ao ataque. Primeiro é a China que obriga Ivkovic a defesa apertada. Depois é o egípcio Abdel Ghani que põe à prova as capacidades do guarda-redes Sportingista. Só aos 16 minutos os lisboetas dispõem de oportunidade para marcar. Numa recarga, Gomes remata ao lado. 27 minutos é a vez de Felipe rematar por alto. Depois de bom trabalho individual. Equilíbrio no estádio Mário Duarte onde o muito público presente quase via Balakov fazer o golo para o Sporting a 11 minutos do intervalo. 40 minutos, Litos é expulso por palavras feias dirigidas ao árbitro Alexandre Morgado. Antes do intervalo é Jorge Silvério que remata de cabeça ao lado. 0 a 0 ao intervalo justificava-se perfeitamente. Segunda parte, Gomes é o primeiro a falhar. Há um ressalto, o remate não acerta com a baliza. O Beira-Mar aparece mais ofensivo. Dino escorrega e não consegue emendar um remate de Abdel Ghani. 24 minutos, Carlos Xavier de Faradari chuta forte. Hélder defende à segunda. Sporting, apesar de desfalcado de quatro habituais titulares e de jogar 50 minutos com 10 elementos, esteve bem esta tarde. Destaque para Balakov que aqui dá o golo leal, mas ainda não foi desta. O golo que surge aos 30 minutos. Mário Jorge aproveita a desconcentração dos aveirenses, ganha a bola, corre uns metros e no segundo remate consegue fazer o golo. Vantagem suportinguista castiga a desplicência dos locais. 37 minutos, Felipe leva a bola desde o meio campo do Sporting, mas perdeu forças para o remate. Val a atenção do guarda-rede Zélder. No Beira-Mar entram ainda Jarvas e Penteado. É o tudo por tudo. Os dois jogadores participam nesta jogada. O remate sai à linha lateral. Última oportunidade, centro de Dino. Penteado de cabeça e de Kovic defende bem. 0-1 vitória e feliz do Sporting. Beira-Mar perde por culpa própria e agora a presença nas provas da Europa está bem mais complicada. Em termos de campeonato nacional está, ainda temos a chance da taça e enfim estamos esperançados que poderá ser um jogo em que o Beira-Mar se obtiver um bom resultado chega à taça das taças. Mas as coisas tornaram-se efetivamente mais difíceis neste momento.